Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético, Lanzinha Doutrinadora em Ação! E o episódio de hoje é importante demais nessa minha continuidade em busca de uma patente, né? Nos episódios passados, duas derrotas acachapantes, dolorosas, 2-16 a 0. Não consegui vencer um roundzinho sequer. Esse passa a ser o meu desafio a partir de agora, vencer um round. Será que eu sou capaz disso? Seja muito bem-vindo ao Lanzinha Doutrinadora. Não se importe com as minhas pinadas. Mandem as sugestões e vamos nessa. Seja o que a santa padroeira dos headshots quiser, Lanzinha em Ação, mais uma vez simbora! Xiquete é o mapa da vez, hein? A última vez que eu joguei cash aqui no Lanzinha Doutrinadora, não tenho boas recordações. Foi onde começou aquela série 16-0 interminável contra a minha pessoa, né? Vamos nessa, senhoras e senhores! Vamos nessa para o first round! Qual vai ser, time? Dá a calma aí! Ó, pediram pra eu comprar colete 1 aqui, então vamos lá! Colete 1 no Pistol. Foi uma dica dada no... Beleza! Os comentários aí do último Lanzinha. Empilhador, empilhador. Tem na... Tem Toyota, tem Toyota. Empilhador, tem! Empilhador, tem! Costas, costas, costas! Menos 96! Duas empilhador. Empilhador, tem 2! Derrubei o primeiro! Empilhador, empilhador! Vou, vou! Vou plantar! Boa, boa, boa! É o último, hein? Sem dar cara, vai! Tá boa, hein? É meu papai Vamos Coisa linda Matei dois no round Plantei a C4 Venci o round Depois de alguns meses Costas, costas, costas Derrubou o C4 dentro do galpão ali Falta um só, só pegar Olha só a skinzinha dele O avatar dele é do Pineapple Pen Pineapple, Apple Pen Essa música é maravilhosa, hein? Momento clutch aqui pro Manga Rosa Vai Manga Rosa, confio em você Olha o que ele faz Eu confio em você Manga Rosa Me doutrina Já temos um abate Eu matei o de baixo e tem um no céu Olha quem é o first frag do time aqui, ó Ó quem tá carregando os caras Respeita o papai do Tchaca I'm helping Mal Tem um ali na curva ali Do lado do portão Costa Merda Senhor Abravanel Silvio Santos matou a gente aqui, hein? Abraço Silvio Derrubei o meio aqui, hein? Boa Tá direito É menos 76 É nosso Brasil É nosso O doutrinador, porra Próxima morte aqui Aqui eu vou ler comentários da galera Me cobre Costa, costa, costa Tem galpão Tem galpão e tem um que entrou na porta agora Boa Coisa linda, meu garoto Ó, um abraço aqui pro Pinheiro Brito Dizendo o programa é muito bom Otávio, você precisa fazer umas aulas na GA Certamente preciso mesmo Principalmente granadas, né? Caiu no meio aqui Caiu um costas Vem um de costas Vem um de costas Belo trabalho, time Mais um round Um abraço pro MKN1 Dizendo Otávio, você tem que separar No mínimo de uns 30 minutos por dia Pra treinar Sem treinar Sua evolução será muito devagar Mas está melhorando Um abraço Obrigado aí pelo elogio Do Estou Melhorando Gostaria muito de treinar o dia inteiro Mais que 30 minutos por dia Infelizmente não tenho tempo Para tanto Então a gente vai treinando O quanto pode aqui Meus treinamentos são sempre na lãzinha Todos filmados Pra vocês E ela, Molotov, hein, papai Tem uma Tem lá Bem, acho que está aqui Peguei em pegadinha É, parece que eu sentei Desentei Derrubei, derrubei Mas fiquei meado, hein Eu estou amando ver isso Otávio Neto 12 barra 6 Líder do time em Fregs Isso não existe Isso é um sonho Existe na vida Um abraço Um abraço pro Taylon Salles Miranda Otávio, quando tiver um bote em seu time E você estiver morto Você pode controlar ele usando a tecla E Eu sabia disso É verdade Mas esqueci no jogo passado Caiu costas Um alô aqui pro Matheus Gomes de Oliveira Volta, Robertinha Saudades dela Envelhece os headshots Eu contratei a Roberta de volta Ela está de volta Dá um alô aí, Roberta Um beijo É o Matheus Gomes de Oliveira Matheus Beijo Beijo pra galera Eu trouxe a Roberta de volta A gente merece ter a Roberta aqui no programa Grande estrela do Lanzinha Doutrinadora Ai, nem vi de onde veio Pegou a bomba e virou a Tem uma bomba bem baixo Ai, tem um P7 ali Virou a Vai, vai, vai Já te viu Já te viu Eu vi Direita E morreu Merda, mal Tá bom, tá bom Vou pegar o pão Entrou a porta azul Nossa Cai igual um boneco de pano Caiu lá, caiu lá Derrubei porta azul 2 aqui Entraram lá Eu avisei Só marca ele aí, cara Deve estar dentro do bomba É costas aqui xadrez Merda Merda Ganhar nenhum round Eu venci Eu venci Eu venci uma partida E jogando bem 19 barra 16 Amo vocês, hein Um beijo no coração Um beijo no coração E até a próxima Vocês estarão no Lanzinha Doutrinadora Semana que vem Uhuhu Papai clicou bonito É isso E esse Lanzinha número 23 Vai ficando por aqui Com uma milagrosa vitória Senhoras e senhores Dentro da cash Uma vitória pra mudar um pouquinho O meu patamar Pra espantar os fantasmas do passado 16-0 Nunca mais Se você curtiu essa vitória Curtiu o programa de hoje Não preciso nem falar, né Solta o dedo no joinha aqui embaixo Não deixe de se inscrever no nosso canal E-Games Ativar as notificações De vídeos novos Só clicar no sininho aqui embaixo E claro Curtir sempre o nosso novo programa E-Games Madrugada dentro Nosso encontro marcado Sempre uma da manhã Beijo no coração Beijo nas crianças Tchau e bença Fui Com vitória Tchau e bença Tchau e bença Tchau e bença Obrigado.